Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo. Hoje na rua 25 de março aqui em São Paulo, já perceberam o assunto do vídeo. Brinquedos do Armarinhos Fernando da rua 25 de março, a matriz deles. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo desse segmento, desse setor aqui do Armarinhos Fernando. Bora lá para o vídeo ver o que a gente encontra aqui na loja. E como funciona para vocês comprarem aqui no Armarinhos Fernando? Esses valores que eu vou passar para vocês, é preço de varejo normal de quem vem aqui na loja e pega uma unidade. Vou te dar um exemplo de preço. São bolas de futebol, e aí tem várias opções de cores essa bola de futebol. Se você comprar uma unidade, você paga R$15,99. Se você pegar a partir de 10 unidades, você paga R$14,90. Nesse vídeo eu vou estar passando preço de varejo de uma unidade só. Quem vem aqui e pega na quantidade, sempre tem um preço diferenciado. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês a localização e o endereço dessa unidade do Armarinhos que eu estou gravando para vocês. Bola de vôlei, eles estão vendendo aí na data que eu gravei aqui na loja, por R$17,99. Bola de basquete, R$19,90. Bola de vôlei por R$13,99. Bola de vinil é aquela bolinha bem levinha para as crianças brincarem aí. Eles estão vendendo aqui por R$7,90. No caso dessa bola de vinil, é bola de personagem. E aqui eles têm mini bolas. São seis mini bolas de vinil, R$9,90. Nesse vídeo eu vou estar passando preço de varejo para quem vem aqui na loja e pega uma unidade só. Mas como eu falei, no caso aqui do Armarinhos Fernando, sempre quando você pegar na quantidade aí, o preço é diferenciado. Kit basquete, R$25,90 uma unidade. A partir de seis, você vai pagar R$23,90. E aqui tem um mais barato ainda. Esse aqui está custando R$16,90, é menor. E R$15,90 a partir de seis unidades. Aqui você tem umas bonecas que são pequenas, não são grandes. R$12,90 esse modelo. Vem com uma mamadeira e uma chupetinha, R$14,50. Pequena também, R$11,90. Aqui é uma cadeirinha para colocar boneca, para brincar de dar comidinha para ela. R$9,90. E eles têm um carrinho que dá para colocar uma boneca pequena, nesse mesmo preço aí de R$9,90. E aqui do outro lado, eles têm um carrinho de boneca por R$19,90. Esse carrinho plástico é um carrinho relativamente grande. Cinto plástico com várias ferramentinhas. Cartelo, vem serrote, alicate. Todos os plásticos ainda têm um capacete. R$21,50. Triciclos para as crianças. A partir de R$67,90. Esse modelo que eu mostrei para vocês. Várias opções aí de modelos com preços variados. R$67,90. R$134,90. R$147,90. R$89,90. Bicicleta para as crianças menores. Vem com essa rodinha para a criança que está aprendendo a andar de bicicleta. R$184,99. R$184,99 essa verde. R$184,99. Está bem estilosa essas bicicletas aí. E eles têm as bicicletas maiores. A partir de R$454,90. Que é esse primeiro modelo aí. R$569,90 essa rosa. Mais opção dessas bicicletas maiores. Aqui com preços variados. Eu estou vendo a partir de R$569,90. Esse modelo. Coleção, bonecas Malu. Cabelos e roupinhas diferentes. Uma unidade R$3,30. E se você pegar na quantidade. Cai para R$3,10. Esse é o tipo de brinquedo que o pessoal costuma vir atrás. Nessa época do ano para doação. Carrinhos plásticos. Que é um trator. Todo plástico. R$13,99. Carro de corrida. Todo plástico também. R$14,90. Esse de R$14,90. Eu estou vendo que você encontra a opção de cores. Amarelo, verde, azul, vermelho. Dinossauro todo plástico. R$28,90. Essa chavezinha. Você monta e desmonta esse dinossauro. Verde. Estou vendo preto. E aqui é um trator. E é um trator grande. R$29,90. Coleção de boneca. Tem algumas opções aí de roupinha. R$19,90. R$24,50. Também tem a opção de roupa. Essa aqui ela tem som. Primeiro som. Você aperta e faz um barulhinho aí. R$29,90. 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 E aqui tem outra coleção de boneca. Por R$24,90. E R$29,90. Balanços para as crianças estarem brincando. Encosto regulável. Ele é como está na foto aqui. A criança fica bem protegida. A partir de R$159,90. Que é esse modelo que eu estou mostrando para vocês. Do Homem-Aranha. Mickey. Tem um aberto bem reforçado. Conta para vender algumas opções. Pacote com 20 unidades. Essa é a raia pequena. 20 unidades por R$19,90. Mais ou menos R$1,00 unitário. Para quem está pensando em trabalhar com isso. A raia média R$23,50. Pipa média R$37,90. E a pipa gigante. Vem 25 unidades aqui. Custando R$56,50. O pessoal costuma usar isso aqui para colocar a linha da pipa. R$25,99. E R$99,00 é muito grande isso. Rabiola de plástico para a pipa. Vem 10 unidades. Cada unidade vem com 5 metros. R$8,99. A cartela vem com 4 carrinhos plásticos. Tem opção de cor. R$3,99. Na etiqueta está falando luva de boxe. Lembra a mão do Hulk. R$12,50. Escudo com máscara. Tem a máscara e o escudo da mesma cor. R$8,90. Aqui embaixo eu vi que tem modelo diferente. Kitzinhos para praia. Vem uma pava. Garfo. Vem umas forminhas aí por R$7,90. Um balde. Nesse mesmo preço é de R$7,90. A partir. Vai aumentando o tamanho do balde. Vai aumentando o preço. Carros elétricos. Esse modelo deles. R$7,99 e R$9,90. Essa moto aqui está bem grande. R$5,99 e R$9,90. Aqui é elétrico. Carro elétrico. São os carros estilosos. É elétrico. Isso é a coisa que você encontra o ano todo. Lembrando, gente. Eu estou gravando na matriz do Armarinhos Fernando. Aqui da 25 de Março. Nessa unidade que eu estou gravando. Você encontra esses produtos aí. Tem unidades do Armarinhos espalhadas por São Paulo. que são menores. E eles não têm esse mix de produto. O que eu estou mostrando você encontra na matriz da Rua 25 de Março. Coleção Frutinhas. São várias bonecas com cheirinho da fruta. Era R$39,90. Agora eles estão vendendo aqui por R$24,90. Aqui é um patinho. Para as crianças encaixarem as pecinhas. Um brinquedo educativo. R$32,90. Esse aqui tem várias opções de cores. Carrinho. Você encaixa números. E encaixa os cubinhos no lugar certo. R$44,90. Helicóptero. R$32,90. Esse aqui é um som os cubinhos. Que a criança vai encaixando. Para formar essa bola aí. Custa R$14,90. Mini basquete. R$25,90. R$25,90. Tem opção de cor. Largatixa. Também com as pecinhas para estar encaixando. R$18,90. Palhaço pompom. Aqui você tem um cachorrinho também. Que está bem diferente. Ursinho. Para estar encaixando as peças. R$24,50. Tucano. Tem as pecinhas para estar encaixando. R$20,90. Esse cubo que é bem comum. Eu sempre mostro nos vídeos do canal. Aqui é um cubo grande. Por R$25,99. Carrinho plástico. Estou encaixando as peças nele aí. R$22,99. O leão. E aí tem as pecinhas para estar encaixando nele. Também por R$24,70. R$29,90. R$31,90. Esses brinquedos educativos. Aí sempre você encontra bastante opção aqui no armarinho. Kit. Que vem com muita coisa. Vem caminhão. Tem bonequinho. Hicóptero. Caixa aqui com bastante coisa. Entregando as encomendas. R$44,90. Segurança e muita diversão. Preço de R$44,90. Do bombeiro. De aviões e aeroportos. Carrinho de reciclagem. A partir desse preço aí de R$44,90. Bolinha plástica. 100 unidades vem nesse pacote. R$29,99. Nessa parte aqui você vai encontrar essas pranchas de isopor. O verão que está chegando aí. Prancha pequena. Esse modelinho aqui dele está custando R$29,90. Essa outra R$55,90. Aqui já é adulto o tamanho dela. R$63,90. Prancha você vai ter a partir desse modelo. Que aqui é para criança pequena. R$29,90. Marquinho com três flechas. R$6,70. Xícara, pires, bule. R$6,50. Vem com três aviões plásticos. R$6,99. Frigideira, espátula. Vem com esse ovinho frito. R$6,50. Esse aqui está até mais completo. R$10,99. Mini sinuca plástica. E cartelado. R$7,90 aqui na loja. Nessa parte aqui da loja. Você vai encontrar esses brinquedos. Cozinha, geladeira, plásticas grandes. Fogão cuca. R$59,90. Esse aqui é o kit camarim. É uma maletinha. A criança consegue estar carregando. Era R$79,90. Agora está por R$49,99. É uma cozinha grande. Uma pia na verdade. Que vem com talher. Vem com as louças plásticas. Para as crianças estarem brincando. Quando aperta nessa parte de cima. Sai água. Para R$87,90. Castelo das Princesas. R$59,90. Pelo tamanho da caixa. É grande. R$59,90. É um mini chef. É uma pia. Com fogão. Panela. Espátula. É um kit que no total. Vem 14 peças. R$59,90. Eu vou mostrar para vocês. Essa parte aqui de brinquedos do Armarinhos Fernando. Essa unidade. A matriz que eu estou gravando. Tem muita opção de jogos. Esse corredor aqui são jogos. Esse corredor aqui. Jogos. Eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas você encontra muita. Muita opção. Mesmo de jogos. E aí com preços variados. Lá no começo do canal. Eu gravei uma vez aqui. Nessa unidade do Armarinhos Fernando. Só essa parte de jogos e brinquedos educativos aí. Agora eu vou lá na frente da loja. Para mostrar o endereço e a localização. Dessa unidade do Armarinhos que eu estou gravando hoje. Rua 25 de Março. Aqui em São Paulo. A unidade do Armarinhos Fernando. Que eu vim gravar para vocês hoje. É a matriz do número 864. Da Rua 25 de Março. Lembra. Todos os produtos que eu mostrei. Vocês encontram nessa unidade. Na matriz aqui da Rua 25 de Março. Na descrição do vídeo. Eu vou deixar o endereço. E o contato da loja para vocês.